Se liga na quantidade de livros de habilidade que eu consegui dropar aqui, somente fazendo um pico, mano, um pico aí desconhecido aí, com uma ajuda aí de um cara, eu pedi ajuda de um cara pra poder tá ajudando a matar o boss, o grande chefe, né, que é esse boss que farma bastante livros aí, cara, então, se você quiser dropar aí livros aí de habilidade infinitamente aí, velho, se você tiver o tanto de crachá de invocação aí, se liga aí que você vai conseguir, mano. Como que você vai conseguir fazer isso aí, ó, esse cara aí eu pedi ajuda dele pra ele tá ajudando a matar esses boss aí, eu tinha 7 boss, no caso eu dei 2 boss pra ele e sumonei 5 pra vocês verem a quantidade de livros que dá. Então, pra você sumonar ele, é muito simples, você só tem que ter umas pedrinhas, umas pedrinhas que você dropa aqui no pico desconhecido, umas pedrinhas raras ou incomum, né, as incomum você pega e sumona ele no pico 1, que é o boss mais fraco desse grande chefe. A gente tá fazendo 3 aqui porque eu comprei o raro, mano, eu ia ter comprado o verde ali, o incomum, só que eu comprei o raro. Então, eu sumonei esse aqui e vim com essa PT. Como você pode ver, ó, ele sempre dá um livro de habilidade garantido, né, sempre vem um garantido, mas quando você vem uma sorte boa aí, você consegue 2 livros de habilidade por baú. Então, sempre que cai 5 baú aí, você vai tá conseguindo obter bastante livro. Um garantido e sempre dos 5 baú, geralmente, cai um baú vermelho, um baú heróico, igual tá ali na tela. E desse baú heróico, você pode tá dropando sorte roxa aí e vindo um livro de habilidade ou até um item raro colar essas coisas aí que tem no pico quando dá sorte roxa, entendeu? Então, eu consegui 36 livros aí, em mais ou menos 40 minutos, fazendo os boss aí, 40 minutos sumonando os boss, consegui 36 livros. Isso que eu só sumonei 5 boss, só sumonei 5 boss. Se eu tivesse sumonado os 7, contabilizado todos os 7, ia dar quase 60 livros aí, somente com 30 minutos aí de... 30 minutos, não, 60, uma hora quase de pico fazendo boss aí por dia. Aí, você liguei a 36. Bom, como você vai conseguir tá pegando bastante dessas pedrinhas e como tá criando esses crachá? Então, no local que você vai tá conseguindo pegar esses crachá de invocação, você vai vir nesse legião de porta escudo aqui, ó, guarda, goblin, onde tem esses goblin parado? Você vai clicar aqui e aqui já vai te dar os boss. Aqui tem os boss normal, que não é esse que a gente interessa. É o grande chefe, é esse último aqui, ó. Aqui tem o yeti do pico 1, que eu falei que tiver level baixo, é bom pegar esse daqui. E o do pico 3, que é esse que eu fiz ali agora há pouco. Então, compensa você pegar um desses dois, dependendo do seu level. Aqui muda somente essas pedras, né, esses cristalzinhos aqui, que você pega. Pra você pegar o desses do, desse clop zoom, mano, do pico 1, você vai precisar desse material. E esse material tem um lugar bem bom aí pra pegar, que é esses aqui, ó. No pico 2 aqui, ó. Esse geralmente pega no pico 2, do incomum. Você vai pegar nessa parte aqui, nesse ponto, e nesse outro ponto aqui. Esses dois locais são os melhores de pegar, mano. Esses dois locais aqui. Então, já seta aí onde quer, pra você tá conseguindo pegar de boa, entendeu? Isso do yeti clop zoom do pico 1. Então, o do pico 3 que eu fiz, que é esse raro aqui, dessas pedrinhas azul. Esse você vai dropar a partir do pico 3. Você vai vir no pico 3 e também vai ficar nesses dois spots. Não vai mudar esses dois spots. Pico 3 e no pico 4 é o que mais dropa. Geralmente, no pico 3, dropa bastante raro e mais ou menos ali as incomunzinhas de fazer o yeti do pico 1. Mas no pico 4, se você for a partir do pico 4, você vai conseguir dropar quase sempre raro, mano. Geralmente vai vir, tipo, dificilmente vai vir alguma incomum aí nesses spots, entendeu? Então, é basicamente esses spots aí e esse local de pegar os boss aí pra tá invocando aí no ponto de vocação. Bom, o ponto de vocação, acho que quem veio aqui sabe, né? O ponto de vocação é aqui em cima. Bom, então o vídeo é esse, bem rapidinho, pra vocês entenderem como tá dropando bastante livro de habilidade aí. Somente nessas invocações de yeti aí, o grande chefe, beleza? Bom, se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal e até a próxima. Falou. Tchau.